Viva Bem está de volta e agora você vai conhecer o evento que acontece essa semana, a Noite Especial Santa Sopa pelo Santo Sabor. É isso mesmo, né Roberto? Isso mesmo, Paloma. Bem-vindo ao Viva Bem, Roberto. Obrigado. Você é nutricionista, né? Eu sou nutricionista e um dos proprietários da casa Santo Sabor. Perfeito. E a Dina, que é chefe? Chefe de cozinha. Perfeito. Também parceira do Roberto. Nós somos sócios na Santo Sabor. Perfeito. Então conta pra gente como será este evento. Olha, surgiu da ideia de divulgar, assim, porque nós temos hoje, a casa funciona com um buffet executivo, né? De segunda a sábado, né? E à noite a gente costumava trabalhar com alguns eventos, formaturas, pequenos casamentos, né? Dentro do próprio local. E aí surgiu, a gente começou a pensar assim, vamos elaborar um evento mensal. Perfeito. E agora nada melhor do que nesse frio, né? Uma sopa bem quentinha. Então vamos fazer, como o nosso primeiro evento vai ser a noite de sopas, a Santa Sopa. Agora é na quarta-feira, dia 24. Quarta-feira, dia 24? A partir de que horas? A partir das 20 horas, 8 horas da noite. Que ótimo. E é só chegar ou tem que adquirir ingresso antecipado? Olha, a gente fez algumas reservas, o evento é fechado, né? Mas, assim, nós temos ainda algumas disponibilidades de mesa e as pessoas interessadas podem estar entrando em contato com a gente através do telefone da casa, que é o 3045 2525, né? Ou indo até lá também, no horário do almoço, conhecendo a casa ao meio-dia, tudo, e podendo fazer reserva. E mesmo na hora, na hora do evento, chegando lá, se houver espaço, nós atenderemos com o maior prazer. Perfeito. E a Dina é a chefe que vai preparar as sopas. Exatamente. Quantos sabores serão, Dina? Serão oito sabores de sopa. Oito sabores? Ai, que delícia. Vamos fazer uma canja, né? As tradicionais. Canja, capelete, que não pode faltar. E a sopinha de feijão, né? Aí depois vamos ter um creme de alho poró, creme de batata com bacon, creme verde e uma sopa de canjica quentinha. Canjica? Nunca imaginei sopa de canjica. Não, é uma canjica, né? Seria, assim, uma sobremesa, que seria doce, né? Conhecendo alguns restaurantes que servem buffet de sopas em Curitiba, eu vi que todos eles apresentavam um arroz doce quente, uma canjica quente. Nós trouxemos pra cá essa ideia pra divulgar aqui também. Ah, que ótimo. Já fica como sobremesa, então. Sim, é uma sobremesa. São sete sopas salgadas e uma doce. Vocês são naturais de Itajaí, não? Eu sou natural de Blumenau. De Blumenau. Vim pra cá fazer faculdade e por aqui fiquei. E a Dina? Eu sou paranaense. Paranaense. Eu vim de Campo Morão, norte de Paraná. Isso. Perfeito. Nós trabalhamos juntos, contando o tempo do Santo Sabor, 15 anos já. 15 anos. 15 anos. O Santo Sabor existe há quanto tempo? 3 anos a casa existe. 3 anos, mas já trabalhavam, é uma parceria longa já, que vem de longa data. Longa data. Perfeito. E o Santo Sabor fica onde? O Santo Sabor fica na Avenida Coronel Marcos Konder, no centro aqui, número 1040, bem em frente ao Hospital Marieta. Perfeito. Que pertinho, né? Aqui no centro. E como surgiu essa ideia de criar o Santo Sabor? Ah, era um sonho antigo, né? Que a gente trabalhava, ele era nutricionista e eu chefe de cozinha na mesma empresa, né? Então a gente vinha namorando essa ideia durante anos, né? Nós levamos, eu acho, mais ou menos uns 10 anos amadurecendo a ideia. A ideia. Olha só. Depois fizemos, depois quando chegamos assim, olha, a partir de agora nós vamos colocá-la em prática, nós fizemos um estudo de mercado na região onde a gente identificou que havia uma deficiência do serviço, né? E a partir dali a gente buscou procurar o local, reformar, aí tinha uma arquiteta amiga minha que nós convidamos para fazer a casa, tudo assim. Como é que a gente queria? Nós queríamos a casa que fosse bem aconchegante, que ela tivesse uma carinha de bistrô, né? Mas seria um buffet executivo, né? Tudo isso. E depois assim, o cardápio, como seria? Porque assim, comida, vamos fazer comida, mas que diferencial nós vamos ter na casa? Então o que a gente fez? Assim, as nossas saladas são realmente preparadas todos os dias, elas são bem leves, bem naturais. São praticamente 15 tipos de salada todos os dias. Aí os pratos quentes nós temos ali sempre grelhados, todos os dias grelhados. Uma opção saudável de um legume refogado, uma torta de legumes, sempre o arroz integral. Sempre existem esses produtos mais naturais, assim. Essa é a nossa diferencial. E a gente cuidou muito para não trabalhar com produtos, com condimentos industrializados. Então a gente evita ao máximo, assim. Só se realmente a receita pede e aquilo vai, se não colocar, vai interferir o sabor. Entendi. E hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam pela alimentação saudável, né? Sim, com certeza. Então tem que atender esse público que está mais consciente mesmo, né? Apesar da facilidade que a gente encontra hoje nos supermercados, de comida industrializada, condimentada, mas é sempre bom comer aquela comidinha feita na hora, né? Feita na hora, com a menor quantidade de tempero industrializado possível, com certeza é um diferencial muito grande. Com certeza. O Santo Sabor abre no horário de almoço, diariamente? É, diariamente. De segunda a sábado ele funciona das 11h15 às 14h30, né? E aos sábados a gente sempre faz no inverno a nossa feijoada, uma mini feijoada completa, né? E alguns sábados também, assim, a gente divulga, faz uma pré-divulgação. Nós fazemos um marreco recheado, faz um peixe diferenciado, algum prato diferenciado nos sábados também. Ai, que delícia. Na verdade, a gente atende os clientes. Olha, tal dia eu quero isso no Gocão. É, geralmente nossos clientes já se acostumaram. Olha, tal dia nós queremos isso. Olha, dia tal eu vou vir, eu gostei de comer isso. A gente atende. Porque é uma região ali onde tem bastante empresa. Acabam as pessoas que frequentam ali, que trabalham próximo, acabam frequentando quase todo dia, né? É, nós temos ali, nós temos muitos clientes que trabalham no hospital, nas clínicas, tem muitos edifícios comerciais, né? Depois tem as outras pessoas que acompanham, são acompanhantes de pessoas internadas no hospital, tudo, que procuram um lugar perto para almoçar, para não conhecerem a cidade, né? Ah, eu não conheço, vou lá conhecer, experimentar. Seja bem-vinda. Tá convidada. Muito obrigada. Este evento, o Santa Sopa, é o primeiro evento que vocês estão fazendo. Primeiro evento que nós estamos fazendo agora em julho. Em agosto vai acontecer outro, que ainda não tem data marcada, que será uma noite de massas. Tá. Nós também vamos ter, junto com a Sopa, uma música ao vivo. Olha só. Vamos oferecer um vinho na casa também, né? Uma música ao vivo com o Volney. O Volney do Expresso Rural. Do Expresso Rural, isso. Isso, perfeito. Vai cantar com a gente ali. Um músico muito conhecido já, de toda a região, talento incrível. Prometeu vir no programa, espero que ele venha também. É uma pessoa muito ocupada. É verdade. Não é muito fácil de conseguir, não. É verdade, porque ele toca sozinho e também com o Expresso Rural, né? Olha que bacana, então o evento está recheado. A sopa, a sobremesa de canjico. E o frio, né? E o friozinho que vem para ajudar, a gente espera que se mantenha, né? Até quarta-feira, que é o dia do evento. Mais a música e o vinho. Ou seja, perfeita receita para uma noite super agradável de quarta-feira. Que maravilha. Então vamos passar o telefone de novo para quem ainda quiser adquirir o seu convite, o seu ingresso. O telefone da casa é 3045 2525. Fala diretamente com vocês. Pode falar comigo, com a Kelly, que é a nossa caixa, a nossa atendente também, né? Que também está fazendo as nossas reservas lá e fazendo o controle das mesas. Perfeito. Mas qualquer pessoa pode estar apta a atender lá e passar o telefone para a pessoa certa. Perfeito. Uma excelente pedida, então, para você curtir essa noite de quarta-feira. Já que o frio chegou, eu acredito que ele vai ficar até o final da semana. Você aproveita, vai degustar oito tipos de sopa, mais vinho, mais música ao vivo com o Voneiro do Expresso Rural, que é um talento. Um excelente pedido. Aproveita e passa lá na Avenida Marcos Konder, que número? Número 1040. 1040, pertinho do Hospital Marieta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu espero que vocês voltem para divulgar, então, em agosto, o evento das massas. E, Dina, eu vou te fazer um convite. A gente tem um quadro de gastronomia quase todos os dias no programa. Hoje a gente não teve em função do desfile, mais o corte de cabelo, mas quero lhe convidar para vir um dia preparar um prato especial aqui na nossa cozinha. Com prazer. Vai ser um prazer para a gente poder degustar da sua culinária, da sua gastronomia. Certo, a gente combina e... Vai ser muito bom. Então, tá bom. Então, vamos combinar. Tá feito o convite, hein? Agora você espera que um dia a Dina vem preparar, vai preparar uma receitinha especial lá do Santo Sabor. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouquinho para conferir, então, como ficou o cabelo da nutricionista Aline Mendonsogata, que já deve estar finalizando. Não sai daí. Até já. Tchau. 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 Tchau!